Começou a opressão Em homenagem ao brasileiro patriota A música opressora Ao soldado do bem Com isso aqui não quero alguém aparecer pra ninguém Começou a opressão Apenas quero enartecer o nome Oprimindo, exprimindo Deu um homem honrado E mudará a história desse país Bolsonaro 2018 Tá chegando o fio Mente, família pobre Criado, honrada, venche Virou a esperança de um povo humilde Que está carenche Debo que sempre o respeito Chiquitá, gelino, menche Do fundo do túnel Aludo, tiempos actuales Presente, capitã da reserva Sin papo na lengua Não fugir da luta Muito menos da guerra Um espelho para todos dois Carlos, Flavio, Eduardo Tá ligado de quem tô falando Aquele que o povo clama os gritos Superman ou Messias No, 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 estou falando do mito Vitor Avante, segue em frente Que o povo já está contigo Vitor Sua arma, sua verdade Torture aos inimigos Vitor Futuro presidente Escute bem o que eu digo Vitor Vamos mudar a história Acredite bem e vem comigo Sem mimimi Sem vitivismo Eu sou um preto pobre Não mais um otário Dicho Passagem manobra Há muito tempo Fui usado Eu não sabia Não conhecia Não o outro lado Não, não Eu acordei Não, não Ele me acordou Agora vejo mais clara A real e triste situação Que há muito tempo Ele vem alertando O Brasil Que tem uma quadrilha Que roubou E roubou o país Mas agora Se temos esperança O conhecimento Me libertou Da ignorância Agora sim Eu confio Em 2018 Tá chegando O mito Não, não, não É a única coisa boa Do Maranhão Preside Pedrinhas É É só você não estuprar Não sequestrar Não praticar latrocínio Que tu não vai pra lá Porra Acabou Acabou Vitor Avante Chega em frente Que o povo já está contigo Vitor Sua arma, sua verdade Torture aos inimigos Vitor Futuro presidente Escute bem o que eu digo Vitor Vamos mudar a história Acredite bem E vem comigo Sempre ouvi falar em política Mas para mim Era um território hostil Onde só os bandidos Teriam vez Foi depois que conheci O trabalho do Jair Vincias Bolsonaro Que eu senti interesse Na política no Brasil E na história do país Bolsonaro representa A verdade A honestidade Eu tenho certeza Que em 2018 O Brasil terá Um novo caminho Um caminho A liberdade Bolsonaro presidente Em 2018 O mito chegou Vitor Avante Segue em frente E o povo já está contigo Vitor Sua arma, sua verdade Torture aos inimigos Vitor Futuro presidente Escute bem o que eu digo Vitor Vamos mudar a história Acredite bem E vem comigo Vitor Peço desculpa pelo meu português Bão falado Sou venezolano Meu nome é Esteban Mais conhecido como Neon Ele é imperador Vocalista É louro para os tiburones E estou junto com Bolsonaro O soldado que vai a guerra E tem medo de morrer É um covarde